olá você que acompanha o nosso canal eu sou Márcio Lianza e eu sou Sidney Cantalice e hoje a gente está no Rio Grande do Norte mais precisamente na praia de Piranji do Norte para mostrar essa beleza de praia para vocês vem comigo e aqui na praia tem esse pier de madeira onde o pessoal aproveita para tirar várias fotos e a gente aproveitou para tirar a nossa foto também gente e confesso para todos vocês que eu vi me segurando aí pelas viradas mas consegui chegar até aqui é ele tem medo de andar nesses espaços assim sobre a água mas ele veio e me foto não travei não andando naturalmente sem tremer com medo de cair mas eu andei e desfilei meu bem é aqui na praia de Piranji do Norte onde fica o maior cajueiro do mundo já passamos por ele e na sala a gente vai conferir você vai vir junto com a gente a gente vai dar uma passadinha por lá para vocês também conhecerem o maior cajueiro do mundo gente agora a gente entrou aqui para conhecer o maior cajueiro do mundo a entrada é oito reais inteira e quatro reais estudantes e gente é um verdadeiro labirinto vamos conhecer aí vamos dar uma volta por aí porque o trem é grande viu e aí 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 Para começar a nossa história, eu queria falar que aqui dentro do nosso parque, nós temos dois cajueiros na verdade, e o primeiro que eu queria chamar a atenção de vocês é aquele grandão ali, do fundão ali, o tronco mais grosso, inclinado para a esquerda. Pessoal, aquele lá é um cajueiro normal, e nós mantivemos ele aqui a critério de comparar com esse aqui, que gerou todos esses galhos, certo? Lá, pessoal, o cajueiro cresceu, foi um processo conhecido como fototropismo, é o processo que o galho sobe e não vem ao solo, e esse aqui já fez um padrão inverso, ele fez um crescimento conhecido como geotropismo, os galhos subiram, com o peso foi ao chão, quando veio ao chão, ele mergulhou, um processo conhecido como mergulha, um leve mergulho na terra, e aí mergulhou, saiu, e assim mergulhou de novo, e assim vai na sua extensão. Nessa mergulha que ele faz na terra, nascem raízes nos galhos, e está aí a grande diferença do cajueiro normal para esse, lá, aquele cajueiro normal, se o galho crescer para o chão, ele corta o crescimento quando toca o solo, ou se ele continuar crescendo no chão, ele não lança raízes, então é um padrão incomum dos cajueiros, certo? Você não vê facilmente isso na natureza, né? Então assim, se fosse alimentar energeticamente todos esses galhos só com esse centro, apesar de ser uma raiz pivotante, que isso quer dizer que está chegando no lençol freático, mas ele precisaria, pelo seu tamanho, devido ao seu tamanho, precisaria de mais raízes para alimentar ele. Então é uma raiz primária, com raízes secundárias ao longo de sua extensão. é comparado ao gigantismo no homem, ok? Dito isso, temos várias histórias relacionadas ao surgimento desse cajueiro aqui. Entre várias histórias, duas entre destaque. A primeira está relacionada com um antigo dono dessa terra, um pescador, por nome de Luiz Inácio de Oliveira, tem calma, tem pessoas que se manifestam a favor ou desconto, mas enfim, faz parte do pacote susto, viu? Segundo seus parentes, ele chegou a plantar a castanha aqui e aí nasceu esse cajueiro. A segunda história mais plausível está ligada a um mamífero, um roedor, na verdade, né? É da espécie que se dá por cutia. E só a cutia, ela come a castanha, que é essa parte mais escura do caju. Que aí, na verdade, é o fruto do caju, é a castanha. Essa parte amarela é o pseudofruto, né? É o pendúculo floral, ou seja, é o que sobrou da flor. Mas, tecnicamente, o fruto mesmo é a castanha. E esse fruto, que é a castanha, tem uma acidez muito forte. Esse ácido é tão forte que nossos antepassados, meus antepassados, eles faziam tatuagens na pele, né? Com esse sumo, esse ácido. Então, a cutia, ela não pode comer diretamente, senão vai queimar a boca, é uma queimadura de segundo grau. Então, ela faz o quê? Ela pega a castanha, enterra a castanha, várias castanhas, né? Então, quando tá quase brotando, ela volta no local que enterrou, desenterra e come. E aí, vai desenterrando, comendo, está saciada, deixa o resto pra lá, ou simplesmente esquece alguma. Então, aí, não fica difícil imaginar que ela esqueceu alguma e surgiu um cajeiro como esse, né? Bem, essa história, na minha concepção, pessoal, é mais plausível. Por quê? Ao longo da estrada, se vocês repararem bem as margens da estrada, vocês vão ver vários cajueiros plantados, assim, bem aleatoriamente, mostrando que a cutia é um bom reflorestador. Gente, gravei um pouquinho aí da história do cajueiro aí pra vocês, né? Ele ainda tá contando ali, é bastante tempo, por isso que a gente saiu. Mas, ele falou que esse cajueiro tem mais ou menos 130 anos. Dá pra alimentar, eu acho, que Parnamira inteira. Legal, gente! Vocês estão acompanhando aí. Maravilhoso! Vale muito a pena você vir aqui em Piragi do Norte conhecer esse cajueiro maravilhoso, o melhor e maior do mundo, tá? É isso aí, gente! É o maior do mundo! Depois de cinco horas andando aqui por dentro do cajueiro, a gente vai sair aqui e vamos voltar lá pra praia, pra onde a nossa turma tá. Ele ficou tão tonto, tão tonto, andando aqui dentro, nesse labirinto, que ia danando o celular na árvore. Não é batendo, não. Batendo no tronco. Uma das atrações aqui no cajueiro maior do mundo, meu bem, mais uma vez falando pra vocês, é o Mirantes, mas, infelizmente, o quê? A gente não vai poder subir, porque tá em manutenção. Ele disse que é truque, ó. Não sabemos, o pessoal tá comentando, mas eu acho que tá em manutenção mesmo. Tá fechado. Fica pra uma próxima vez. Eu vim porque tem uma vista belíssima lá em cima, infelizmente não vai dar pra gente ver essa vista. Mas fazer o quê, né? Fica pra uma próxima. Mas valeu muito a pena conhecê-lo. E a vista do cajueiro de cima é essa visão aqui que vocês estão vendo. Maravilhosa. Maravilhosa. Música Se vocês viram algumas imagens que eu fiz aí, logo na entrada do cajueiro tem uma feirinha de artesanato com bastante coisa. Vários artesãos locais aqui. É, tem várias barracas e aí você vai encontrar de tudo aqui do artesanato pote e barra. Música Pessoal, e esse foi o nosso vídeo aí sobre a praia de Piranji no Rio Grande do Norte. Então quando estiver por aqui, pelo Rio Grande do Norte, vem pra cá, vem conhecer essa praia maravilhosa. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas vejam o nosso vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Música